Senhora Agata Azul, temos notícias importantes. Nós não corremos nem gritamos nos corredores. Desculpe, senhora, é que... Como eu vou entender o que você diz murmurando? Desculpe, senhora Agata Azul, é que... A Diamante Azul está a caminho. Vocês duas se comportem. Ombros retos, mentes limpas, costas retas. Não fiquem paradas, seus montes inúteis da terra. Prestem para alguma coisa e levem o humano para o centro de assimilação. Mas o passeio...